Nos Estados Unidos, pelo menos 18 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas na sequência de tornados que atingiram nas últimas horas o centro e o sul dos Estados Unidos. No Arkansas morreram pelo menos 10 pessoas. As autoridades de algumas das cidades deste estado acreditam que este número vai aumentar. As localidades de Mayflower e Vilonia, a norte de Little Rock, foram devastadas, segundo um relatório do Departamento Estatal de Emergência americano, no condado de Polaski morreram mais 5 pessoas, no condado de White mais uma. Mais de uma centena de pessoas foram atendidas em vários hospitais do Arkansas. As nossas árvores caíram, tínhamos uma caravana que foi arrastada até a casa e rebentou os vidros das janelas. Também o leste do Iowa, principalmente a cidade de Oklahoma, foi fustigado por uma tempestade. Pelo menos duas pessoas morreram. Espera-se que este cenário se prolongue esta terça-feira no sudoeste e centro dos Estados Unidos. De visita às Filipinas, o presidente Barack Obama enviou condolências às famílias das vítimas e prometeu ajuda do governo.